Vem aí, o oitavo fórum mundial da água. Elas são conhecidas por diferentes termos, olho d'água, mina, cabeceira ou fonte. Mas o nome é o que menos importa, já que as nascentes são fundamentais para a vida. A partir delas são formados os riachos, córregos e rios. Se a área perto de uma nascente não for preservada, a mina d'água diminui e pode até desaparecer. Isso significa menos fontes de água doce, próprio para o nosso consumo. E para garantir a recuperação de nascentes em regiões metropolitanas com mais de um milhão de habitantes, o Ministério do Meio Ambiente repassou 23 milhões de reais para instituições públicas em 2017. O próprio nome diz, nascente é a origem, origem das águas, principalmente aqui no centro-oeste. É importante porque a gente tem que preservar a nossa água, que forma os rios. Então, se a gente não conservar as nascentes, a gente não vai ter água futuramente. Outra preocupação do governo é identificar onde estão as nascentes. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, um milhão e quinhentas mil já estão registradas no sistema do Cadastro Ambiental Rural. Em uma área a 40 quilômetros de distância de Brasília, a conservação das minas d'água já faz parte da rotina. Essa nascente foi adotada por moradores do Núcleo Rural Casa Grande, no Distrito Federal, em 2001. Eles retiraram o lixo, plantaram espécies nativas e vêm tomando conta do local desde então. Todos os seres humanos que tenham a possibilidade ou que estejam próximo de uma nascente, façam a proteção dessa nascente. Pensem que um pequeno córrego, uma pequena gota d'água, vai ser fundamental para a humanidade lá na frente, porque de uma pequena nascente nós vamos ter os grandes rios. Então, vamos proteger quem tem uma nascente na sua área, façam um trabalho de replantio, façam um trabalho de proteção e vamos manter isso com força, com vontade e fé para que nós tenhamos água para a humanidade. O olho d'água preservado pela comunidade do Casa Grande foi o primeiro do adote uma nascente, do Instituto Brasília Ambiental. O projeto surgiu em 2001 e orienta os proprietários a conservarem e recuperarem as fontes de água doce. Nós estamos tendo uma mudança no regime de chuvas. Nesses últimos anos tem chovido um pouco menos em Brasília, então tem que fazer que toda essa água que chuva, da chuva, infiltre. Então, por isso a importância da preservação das nascentes. É trabalhoso, mas é muito gostoso, é muito agradável. Olha o local que nós estamos. Realmente transmite uma sensação de coisa gostosa, de sabor e água pura. Então, vamos batalhar por isso todos nós. Música 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 Música